Oi meus amores, gente, sexta-feira chegou, né? Então assim, lembrando né gente, assim, eu tô muito feliz pelo carinho de todos vocês que curtem meus vídeos. Aonde que eu passo aqui na cidade, gente? É muito babado, os homens principalmente, conversa comigo, as mulheradas, muito obrigado pelo carinho, né? Então vamos lá meus amores, ó, lembrando que hoje eu estou aqui, gente, o C.A. Asa de Peixe tá lá em cima e eu tô aqui na rua onde tem um monte de bós que vende peixe, tá? Então já vamos mandar um beijo aqui, vamos lá, gente. Para o Yuri, meu amor, Bertânio, lá do Mercadinho, Canto da Sereia da Roscoeteion e Tiago do BNH Novo, Dr. Fred, um beijo, gato. Ai gente, Dr. Fred é tudo de bom, viu? E a tua esposa, Naely. E pra todos os funcionários do posto Alfredo Henrique Sampaio, o Antigo Cesto, um beijo meus amores, as enfermeiras, enfermeira-chefe, ai todo mundo, gente. E toda a equipe, um beijo do Xandio Lacração, bebê. Quero mandar um beijo para a Jadiele, meu amor, a sua mãe, Ana Paula, a Jadie, Janiele que mora em Pelo Arcado, um beijo, lacrações. Ai, adoro. Rosilene, meu amor, Tchelo, Mirtes Pereira, Milena, Renilda também do Pelo Arcado, Lacração. Mano, eu preciso desse Pelo Arcado? Oi. Tá perguntando se eu aguento. Olha o macho lá, mano. Então, já quero mandar também um beijo para a Sandra Duvais e a Romilda Rodrigues. Um beijo, meus amores. Gente, é um vídeo babadeira, tá bom? Vou contar aqui o babado pra vocês. Vocês que não estão inscritos no meu canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem os comentários, mana. Então, eu já estou aqui na rua dos box dos peixes de Xandio. Vai contar a história. Mana, fica vendo. Menina, não sei de onde começa, mas vou contar. Então, vai. Aconteceu o seguinte, mana. Que um boy lindo, menino, um boy lindo, lindo, lindo da cidade. E aí, esse boy, né, nós já estávamos conversando há muito tempo, gente. Muito tempo. Aí, o que aconteceu? Conversa vai, conversa bem. Aqui, a peixaria Maria Luísa, gente. Olha os boy, ó. Ó os boy. Ó o negão. Ai, adoro. Ai, os boy maravilhosos. Oi, querendo. Oi. Cara dele. Então, mana. Aí, vai vendo. Aí, nós começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, mana. E aí... Então, boy, gente, lindo. Eu vou falar logo. Só não posso falar muito das descrições do boy daqui da cidade. Gente, ele é filho de um empresário da cidade, sabe? Ai, playboy, querida. Tá lindo. Porque eu pego é pra lacrar. Só pego os gatos. Ó, Jadiel, meu amor. Eu acho que era nessa casa que você morava. Olha aqui, ó. Lacração, ó. Olha aqui, mana. Mata saudade. Adoro. Aí, mana. Aí, ele vem assim pra mim. Chantinho. É... Meus pais vai viajar. Eu vou ficar na casa sozinho. Mana, eu quero falar uma... Vou dar um recadinho pra essas bichas da minha cidade. Que, assim, eu não levo o boy na minha casa, sabe? Porque, mana, eu respeito a minha mãe, você tá entendendo? Então, assim, os boy marcam comigo. Eu pego a minha motinha, lacração. E nós vamos, então, pros babado, viado. Né? Ou se quiser pagar um motel e essas coisas vai. Então, o Xandinho não leva macho pra minha casa, tá bom? Então, mana, e uma... O melhor lugar pra você fazer o babado é no Matel Calango, querida. Lá você pode gritar, você pode fazer tudo. Ai. Os boy olhando. Aí, mana, beleza. Pegamos, né? Marcamos. Bem assim, os pais deles viajaram. Riquíssimo da cidade. Riquíssimo, mana. E aí, ele falou assim, Ô, Alexandre, tal hora você vem que o portão já vai tá aberto, né? Falei, tá bom. Eu só vou tomar aqui um banho, fazer a chuca, pra não te atolar. E eu já chego aí, mana. Mana, peguei minha motinha, lacração e fui. Ai, adoro. Gente, deixa eu falar também. Aqui nesse bar, ó, é o bar do Rony. Gente, aqui é um bar que vai lacrar, ele vai inaugurar. Xandinho vai ser convidado pra estar aqui na inauguração. O bar foi todo feito, viu? É meu amigo Rony Delícia. E um beijo pra tua esposa Rayane. Então, aqui os pedreiros estão fazendo o acabamento. Fica aqui na rua dos boxes dos peixes, tá bom? Então, quando você vai tomar cerveja, jogar sinuca, você vai tomar refrigerante, vai ter comida... Olha lá o barulho, trabalhar. Ah, deixa eu entrar, papi. Ai. Tá lá trabalhando, deixa eu trabalhar. Aí, mana, beleza. Pois bem, mana, cheguei na... Peguei minha motinha, lacração e fui. Assim fui, mana. Foi lá pra casa do boy, menina. O portão já tava aberto. Peguei, né? E entrei, né? Tu quer campanha? Porque ele já sabia que era eu. Peguei, mana. E já entrei. Menina, quando eu entro... Aquela... Menina, casa de rico é outra coisa, viado. Casa de rico, mana. Só no ar-condicionado. Aí ele só falou assim... Xandinho. Falei... Oi, bebê. Vem aqui, eu tô no meu quarto. Mana, cheguei no quarto do boy. Mana, no ar-condicionado. Mana, sabe como que o boy já tava? Daquele jeito, esperando. É o quê? Cachorro. Até os cachorros. Olha pra isso. Até o cachorro, mana. Não perdoa? Aí, mana. Vai vendo? Aí. Mana, o boy já tava daquele jeito. Tudo peladinho. Tudo no toicinho, querida. E eu plena. Aí ele bem assim, deita aqui comigo, Xandinho. Falei, claro, bebê. Agora, né, mana? Mana, peguei, viado. Eu toda cheirosa. Que eu sou uma bicha perfumada, mana. E aí eu deitei lá na cama com ele, gente. Aquele playboyzinho todo bombadinho. Aquele playboyzinho todo bombadinho, mana. Menina, aí nós começamos a pegar. Nós começamos a se apertar. E ele... Ai, menina. Ai, mana do céu. E ele começou a pegar nos meus braços. Eu pegava nos braços dele. Menina, aquele peitoral gostoso. Sabe, mana. Ai, mana do céu. Aí nós começamos, né? Tal, tal. Que eu não posso falar muita coisa, viado. E aí, viado. Vai quando tá vivendo babado. Aí ele bem assim. Ai. Você é mais gostosa pessoalmente. Ai, bicha. Quando falou isso, eu me senti, viado. Falei, claro, meu amor. Aqui não sou flássica. Aqui é toda durinha. Porque eu fui reino muito, meu amor. Aí, mana. O boy já tava louco, mana. O boy já tava doido. Bora, senhor. Bora. Falei, vamos, meu amor. Aí, mana. Dava aqueles tapinhos na cara. Porque gosta, viu, viado. Eles gostam, mana. Sabe? Mana, teve uma hora que o meu cabelo tá crescendo, né? Mano, ele deu uma pegada no meu cabelo, viado. Assim, ó. Falei, meu amor. Sou toda sua. Aí ele bem assim, viado. Você pode fazer o que você quiser comigo nessa cama, Xande. Mana, só sei que foi babado. Imagina aí nós dois naquele ar-condicionado, mana. O playboyzinho maravilhoso, cheirosinho. Mana, só sei que depois... Menina, foi mais de duas horas só de relógio. Aí, mana. Terminamos o babado, né? E aí ele bem assim, Xandinho. Falei, oi, bebê. Fala. Aí ele bem assim. Que dia que nós vamos ficar de novo, mana. Vou te falar uma coisa. Fiquei toda acabada. Mana, toda assada, mana. Sabe? Despelou tudo. Despelou tudo, mana. Menina do céu, coisa foi depois, mana. Mana, não conseguia nem andar. Você já passou por isso, mana? Você, viado, que quando o boy te pega, você não consegue nem mijar, mana. Nem fazer cocô. Mana, eu tô assim. Menina do céu. Eu falei, ai, ai. Toda assada, viado. Mana, aí depois eu peguei. Eu falei, ai, agora, né, gente. Menina, nem comeu lubrificante, com a mede. Não deu jeito, né? Que o boy tava tão no apetite. Sabe quando tá naquela fome? Falei, ai, você tava numa fome, seu tarado. Ele, ai, você é gostosa. Quem mandou ser gostosa, né? Aí, mana. Ai, tá fazendo aqui uns blocos. Aí, mana, deixa eu te contar o babado. Aí, ele bem assim, eu quero mais, viu? Vai ter a segunda vez. Sua gostosona. Eu falei, ai, como eu tô bandido. Mana do céu. Aí, eu peguei, né? Tive que ir no médico, né, viado. Aí, eu passei com o meu médico. Aí, eu fui explicar pro médico o que aconteceu, mana. Aí, o médico dava risada, sabe? Mas, assim, pela história que eu contei pra ele, né, mana. E aí, eu tive que comprar uma pomada. Sabe vocês, mulherada? Quando vocês passam aquela espumada vaginal, viado. Bem assim, eu tô passando, mana. Aí, o doutor falou bem assim pra mim, Xandinho. Eu falei, oi, doutor. Você vai ficar um tempo sem ter relação sexual? Falei, ai, eu não acredito, doutor. Ele, pois é, Xandinho. Né? Pois é, boy. Vou avisar logo, então, aqui pros boys que estão me procurando a cidade. Xandinho, lacração, não pode ir mais, tá? No fucufuco, tá, gente? Porque eu tô toda desbelada. Tô toda assada. Aquele boy, aquele playboy, gente. Bebê, você tava no apetite, hein? Ai, meu Deus do céu. Menina, mas ele é tão gostoso, mana. Ai, meu Deus. Quando eu vejo ele andando na rua, ele só olha pra minha cara e dá aquela risadinha. Porque, cê sabe, né, viado? Tudo aqui na cidade é tudo escondido, né? E tudo que é escondido é mais gostoso. Então, foi isso que aconteceu, mana. Saí de lá realizada da casa do empresário. Ai, adoro. Ai, mana do céu. Mas é tão bom, ó. É tão gostoso, né? Mas vou ficar um tempo sem ter o fucufuco. E foi isso que aconteceu, mana. Se já aconteceu isso com você, ó. Dá aquele super seu jóia. Me ajuda no canal. Se inscreve, gente. Compartilha o vídeo, porque cê estou. Tchau e até o próximo vídeo, mana, com os babados fortes.